Lá no Rio Grande Lá no Rio Grande e o São Paulo dias atrás Esta cartinha está chegando agora E eu estou lendo com muito carinho Linda Mineira está me perguntando Se eu sou solteiro e vivo sozinho Até parece que ela adivinhou Eu vim de lá, venho apaixonado E se me ama, como diz na carta Me considero contigo casado E se me ama, como diz na carta, me considero contigo casado Diz que o mineiro é muito valente, valente é o gaúcho também Se eu me casar com a mineirinha, já estou pensando nos filhos que vem A raça é brava e já sai misturado, sangue cruzado O mineiro é caúcho, enquanto mata o outro degola O outro enforca e ainda queima cartucho O nosso filho sai super valente, de vez em quando dá revolução Vai dar trabalho pra toda polícia e nós gastar pra tirar da prisão Mas assim mesmo tu vem mineirinha, minha fazenda pra lá de missões Traz o teu gado pra unir com os meus e unir também os nossos corações Traz o teu gado pra unir com os meus e unir também os nossos corações